Bem-vindos a mais um Amigas da Onça, eu sou a Carlotinha. Infelizmente, só temos duas pessoas hoje, porque a Baby está viajando, mas ela está com coração e alma, ela está aqui. E hoje a gente está recebendo essa pessoa aqui maravilhosa, que é o Rafael Miranda, mais conhecido como Tcha-Tchael. Exato, Tcha-Tchael. Se eu não estou errada, é assim que pronuncia? Para quem não sabe, ele é simplesmente o recordista mundial de pay-per-views, então mundial no mundo inteiro. E se você já assistiu o Tá Tranquilo, Tá Favorável, foi ele que fez bombar. E diversos outros hits que você com certeza já assistiu, inclusive o Skrillex, eu fiquei impressionada com isso. Eu era super fã do Skrillex, sabia? Quando eu era mais nova. Eu também, eu conheci quando ele foi eleito um melhor dia do planeta. Então, eu conheci ele no Aps. E ele queria só uma coisa, ele queria ir no Baile Funk. Está brincando? Sério. E ele veio para o Brasil, então? Ele veio para o Brasil, porque ele veio no Lulapalooza, que era o projeto Jack-U, ele e o Diplo. Nossa, sabe que eu tenho uma história muito engraçada? Estava no palco com ele. Que máximo! O Lulapalooza, eles eram, tipo, os dois formavam o Jack-U e o Jack-U era a maior atração do Lulapalooza, uma das, né? E eu estava lá no palco, tipo, na maior atração do Lulapalooza. Nossa, quando eu morei uma época numa montanha no Colorado, quando eu era mais nova, e lá tinha muitos coiotes. E aí, tá, calma, vou chegar lá. E aí, tinha avisos, assim, que falavam, faça barulho, se um coiote aparecer, faça bastante barulho. E eu, naquela época, escutava muito Skrillex, que era uma barulheira. Então, eu deixava sempre pronto ali no pedaço do barulho e andando, assim, se aparecesse um coiote, eu falava, é só dar play. Que o coiote vai se assustar com o barulho do Skrillex. Aí, quando eu vi que você tinha feito, eu falei, nossa, faz parte da minha história, assim. E ele é muito legal, tipo, muito, muito, muito simples. Ele sempre que é o mais simples. O sonho dele era conhecer um baile funk. Aí eu falei, ah, não, não, tipo, eu não conheço, eu sou um nerd. Eu fiz muito funk, assim, estourar, mas eu sempre fui o estrategista da música. Aí, eu entrei no funk porque muitas pessoas pensavam, ah, o funk não tem estratégia. Tem muita estratégia. Tipo, as pessoas falam, ele é o nerd do funk, tipo. É, isso é muito engraçado. E o pior é que, assim, o funk, ele pega muito rápido, muito mais rápido que qualquer outra coisa. Né, aqui, pelo menos no Brasil, é. Porque ele é viral. Ele viraliza, diferente de várias músicas. Hoje, tipo, hoje tem mais. O sertanejo pode viralizar. Antes, não viralizava tanto. Não. Era mais o funk mesmo. O tanto que eu fiquei, as pessoas me colocaram como especialista em viral. Mas, como um amigo meu diz, eu nunca segui tendência. Eu criava tendência sem saber, tipo. Eu criei o meio viral, assim. Porque eu fiz o MC Brinquedo, lembra do Cabelo Azul e Rosa? Uhum. Foi uma ideia do zero. Ele veio com outro nome. A gente, vamos fazer um nome mais fácil de escrever. Porque, meu lado o quê? Meu lado estrategista. Meu lado de growth. Ah, eu vou crescimento rápido. Como que eu faço? Algo fácil de escrever. MC Brinquedo. É muito fácil de escrever. Brinquedo. Qualquer pessoa consegue escrever. Então, pera. Então, você meio que faz uma consultoria geral. Você falou o estilo, o nome, tudo? Sim. E eu já tinha a cabeça de SEO. Tipo, para pesquisa é muito fácil. Para ranquear era fácil. MC Brinquedo. E parece que não. Ah, como você ranqueia com um monte de brinquedo. Daí que é diferente. Coloca o MC ali. MC Brinquedo. E a gente queria entrar no meio infantil mesmo. Tipo, por isso que ele veio azul e rosa. Mas eu coloquei na época ele no Minecraft. Para ele jogar Minecraft. Foi uma sensação. Ele fez uma música. Eu escrevi a música para ele. Então, meio que você que faz o personagem. Sim. Eu crio os artistas. Eu criava. Você nunca quis ser artista. Nunca quis ser. Eu nunca quis ser artista. Porque eu acho que o que eu já faço já é ser artista. Eu sou um ghost. Tipo, eu sou um fantasma. E eu sempre amei isso. Nossa, que interessante. Saber que eu... Talvez, mais que o Brasil. O planeta Terra todo já viu muitas coisas do Bin Laden, por exemplo. Até do Brinquedo. E boa parte do planeta que estourou muito. O Tá Tranquilo, Tá Favorável lá fora. E boa parte do planeta viu uma coisa que eu criei. Isso é muito legal. Daqui. Só daqui. Nossa, deve ser muito gratificante. E o clipe era todo meio assim, tipo... Tinha todo... Cada cena ali tinha um porquê. O primeiro porquê. Eu queria tirar esse preconceito com os gordos sem camiseta. Que na época não... Hoje em dia tem mais esse movimento. Antes não tinha tanto movimento. Não, foi chocante. Eu lembro. Não tinha. Não tinha tanta aceitação assim do próprio público. Então, do próprio perfil. A própria persona. É... Acima do peso. Então, tipo... Eles tinham vergonha. Muita vergonha mesmo. Eu falei... O nome dele é Jefferson. Ô Jefferson, vamos mudar isso? Vamos mudar isso? Aí ele falou... Bora. Ele não queria. Porque ele tinha vergonha. Ah, tadinho. Ele... Ah, mas não é tão fácil assim. Eu prefiro gravar um clipe com um golfe e com um jaguar. Que a música fala... É isso. Que é o normal. As pessoas querem fazer... Mas vamos fazer diferente. Porque você vai ajudar as pessoas a vencerem isso. Tipo, se você tira a camiseta e viraliza uma dança engraçada, as pessoas vão sobrepeso, vão fazer e vão sentir... Na verdade, você vai representar tudo, toda essa massa. E vai ajudar todo mundo. Aí ele... É, é verdade. Aí ele... Ah, então... Que fofo! Então vamos, vamos embora, vamos embora. Aí, ó. Vamos fazer coisa engraçada. Porque é o seguinte. Eu... Eu sempre acreditei nisso. O que o ser humano gosta de fazer. O que gera endorfina. Só pra você ver que... Eu estudo muito a mente humana. O que gera endorfina? Algumas coisas. Exercício físico. Comer chocolate. Relação sexual. E rir. Risada. Então, quando você cria algo engraçado, a pessoa vai assistir aquele vídeo e vai sentir aquela endorfina sendo gerada no corpo dela. Tipo, a sensação de endorfina, a felicidade. Sim. Então, não é só um vídeo. É, é verdade. Além disso. Igual quando você assiste stand-up, você vai num show de stand-up, você adora, é muito engraçado, você sai com uma vibração, uma energia muito boa. Isso. O seu corpo, o seu cérebro, gerando endorfina ali pra você, tipo, a felicidade. E isso era o que você mais queria fazer. Era o que eu mais queria fazer. E por isso que eu sempre fui atrás de viral. E eu ganhava várias vezes. Eu mudava a vida de um ser humano. Era uma vida do zero. Zero mesmo. Uma pessoa sem condição nenhuma, financeira e educacional, nada. Eu mudava a vida de outras pessoas também, com meus propósitos. E ninguém sabia que eu não aparecia. Nossa, deve ser muito gratificante. Eu fiz isso com o MC Loma também. MC Loma, envolvimento, foi hit de carnaval. Eu fiz três hits. De carnaval. De hit mesmo, vários, vários, vários. Mas de carnaval foi o Tá Tranquilo, Tá Favorável, foi o Loma, Envolvimento e o Fuleiragem. Fuleiragem. Aham, sim. Que máximo, né? Quantos anos você tem? 27. 27, caramba. É muito novo. É. Uau. É porque eu sempre penso muito além, assim. Quem vê só o superficial, pensa... É muito legal, muito engraçado esse clipe. Sensacional. É que eu penso em algumas coisas diferentes. E por quê? O que que te fez, assim, motivou pra entrar no YouTube? Porque, tipo assim... Como você falou? Eu vou ser o melhor nisso, assim. É porque eu tenho um pensamento diferente sobre o mundo, assim. Sobre as pessoas. Acredito que todo mundo é uma pessoa só. Nós somos um? Um só. Você sou eu em outro tempo. Oh! É. Então, tipo, eu nunca vou te tratar mal. Ah, gostei. Obrigada. Eu também não vou tentar o meu máximo pra não surtar. E eu aprendi a observar as pessoas ao invés de julgar. Porque a gente julga demais. Então, se eu fosse me olhar no espelho, eu não me julgaria. Eu me observaria. E entenderia que aquilo é só o momento. Eu não sou nada. Eu só estou sendo aquilo. Mas, então, tá. Você acha que todos nós somos um? Aham. Mas eu não entendi o porquê você foi pro YouTube. Eu fui pro YouTube pra mostrar o amor que eu sinto nas coisas que eu faço pro mundo inteiro. Porque tá todo mundo em um tempo diferente. Somos todos um só. Só que, como eu acredito que o amor vence tudo e o amor é extraordinário, então eu quis distribuir um pouco de amor pras pessoas. Em um jeito diferente. De várias formas. Se você ver no TikTok, eu comecei... Eu fui gravar um podcast e as pessoas queriam no podcast falar sobre números. Ah, sim. Ah, o que você já fez no YouTube. Eu tenho mais de 3 bilhões de acessos no YouTube, mas eu sou apaixonado por um livro chamado Pequeno Príncipe. E no Pequeno Príncipe ele fala... Olha o que eu trouxe. Ah... Aí, sim. Eu fiz o dever de casa, viu? O dever de casa. E no Pequeno Príncipe fala, tipo... O problema de todas as pessoas grandes é que elas esqueceram que um dia fomos crianças. Todos nós um dia... Só iam pra números, né? Todos nós um dia fomos crianças. O problema é que esquecemos. Sim. E as pessoas grandes, elas não te apresentam... Tipo, a Carlota... Um exemplo, vai. O Tchatchael, ele tem 3 bilhões... Quem quer saber os números, eu vou falar nesse exemplo. E todos os meus números são reais. Ah, o Tchatchael... Nossa, meu amigo, ele tem mais de 3 bilhões de acessos no YouTube. Ele é recordista mundial em CPV. Menos de meio centavo por visualização. Ah... Ele é absurdo nisso. O que ele fez mais? Ele faz Forbes, ele faz iFood. Vamos ver o que eu mais fiz. É CEO de uma agência. CEO de uma agência que toca estratégia do iFood, estratégia da Forbes. Eu... Agora eu tô começando a dar aula na Forbes, no Forbes Plus. Nossa, que massa. Parabéns. De growth, pra crescimento rápido. Eu fiz... Deixa eu ver agora. Tipo, mais de 100 clipes. Sim. Com mais de... Cada um com mais de 10 milhões de visualizações. Mas qual é o tom da sua voz? E você coleciona borboletas? Não, porque é isso que fala no Pequeno Príncipe. Ah, sim. Ó. Então, é nisso que eu vou chegar. Ó. Aí, as pessoas me apresentam assim. É. Só que no Pequeno Príncipe fala. Por que não te apresentam? Por que não apresentam uma pessoa? Nossa. Esse é o Tcha-Tchael. Sabe por que o nome dele é Tcha-Tchael? Porque ele tinha a língua presa. Não conseguia se comunicar com as pessoas. Sim. Eu quero muito falar disso também. Então, ele tem um coração gigante. Ele aprendeu a te ouvir. Ouvir seu coração. Mas não, as pessoas não falam isso, sabe por quê? Porque elas estão condicionadas a correrem atrás do dinheiro. Tem um livro do João Branco. Ele era semelhante do McDonald's até então. Agora ele saiu. Tá, tipo, de próprio aviso prévio. Tá saindo do McDonald's. E no livro dele, ele diz que fez uma pesquisa. Com vários dados. Até do público do McDonald's. Que as pessoas trocariam qualquer coisa por dinheiro. Até a família. Por um bilhão de reais. Trocaria a família, os amigos. Ou isso, ou aquilo. O dinheiro venceu. Então, tipo, eu entendo isso. E no Pequeno Príncipe, ele fala muito isso. E fala uma coisa absurda que eu levo pra minha vida. Que é uma conversa dele com a raposa. Se... Não, é uma conversa dele com o cara que encontra ele no deserto. Se você andar só pra frente. Você não consegue chegar muito longe. Sim, aí eu fiquei pensando nisso. Mas por que você acha que você não consegue... Se você só olhar pra frente? Ah, porque você tá sozinho e as pessoas não te acompanham. Ou então porque tem uma árvore e você precisa desviar. Não, porque às vezes você vai andar só pra frente. E onde você vai chegar... Sem destino, andando só pra frente. Às vezes você tem que andar um passo pra trás ou pro lado. Pra observar mais um pouco. Imagine você com um carro que só vai pra frente. Pra frente, pra frente, pra frente. Muito profundo. Então já que a gente já entrou no assunto profundo. E você já mencionou isso do seu nome. Eu fiquei muito curiosa. Bom, pelo que eu pesquisei sobre você. Você não falava até os 15 anos. Até os 15 anos eu não falava. Gente, para tudo. Vocês tem noção que essa pessoa que está aqui num podcast, que hoje faz tudo o que faz, não falava. Mas eu acho que é por isso que você tá onde você tá. É por isso que eu falo muito. Eu tenho 15 anos de atraso. Meu, mas como assim? Não, a gente tem que voltar lá pra trás. Mas porque você me falou também, quando a gente tava naquela ligação, que você vem de uma situação financeira muito baixa, né? Que você já até comeu barro. Minha mãe me contou. Eu não sabia. É muito recente. Foi em dezembro agora de 2022. Minha mãe... Eu tava com meu irmão lá. Toda quarta eu vejo minha família. Agora eu não tô conseguindo ver porque meu irmão viaja ao mundo. Então quando ele tá aqui eu vejo. Mas eu vejo minha mãe. Toda quarta. Aí tava eu, meu irmão e minha mãe. A gente almoçando. A gente conversando. Ela... Era muito difícil a vida de vocês. Aí eu comecei a chorar. Aí eu já... Já vem mais uma novidade que eu não sabia. Ela... Vocês moravam numa casa muito simples. A tia de vocês viram. E o Charles sabe que é meu irmão. Mas você não sabe. Mas você já ficou sem o que comer. E eu te dava barro. Tipo, é forte pra mim. Tipo, é isso. Eu acho que no fundo do poço só tem duas coisas. O final da vida, que é desistir da vida. Ou uma cama elástica. No fundo do poço você encontra uma cama elástica. Sim. E qualquer pessoa que tá em um momento muito difícil. Eu não posso dizer que eu te entendo. Mas talvez eu te entenda. Porque eu passei por um momento muito difícil. No vale da sombra e da morte só existe uma coisa. A desistência e uma cama elástica. Escolha a cama elástica. Porque é só pra cima. É isso aí. É oito... Igual um amigo meu tem uma música que diz... Sete... Eu não sei o número certo. Sete vezes no chão, oito vezes de pé. Amém. Sempre... A gente pode cair. Sempre que você cair, levante. Porque é sempre uma vez a mais de pé. Mas é muito assim... É muito... Eu... Realmente eu não sei nem o que eu faria numa situação assim. Se você não tem nada... Como você conseguiu sair disso? A maioria das pessoas não consegue. Assim... Como você teve uma visão de que você ia estudar e... Ou você... Eu nem sei se você fez um curso de YouTube. Por que que você... O que você acha que você... Isso foi com dois anos de idade. Eu não tinha nem consciência da vida. Não entendia. E nem falava nada. Até os quinze anos eu falava... Assim, assim mesmo. Tipo... Por isso que o meu apelido era Tcha Tael. Porque perguntava o meu nome. Eu falava Tcha Tael. Aí o apelido... Aí esse apelido surgiu com o amigo do meu irmão. Todo mundo me zoava. Eu era o aloprado mesmo. E tipo, eu sofria muito. Aí tinha um amigo meu que... Batia nas pessoas... Pra elas não me zoarem. E ele me entendia. Ele entendia tudo o que eu falava. Ele, minha mãe e meu irmão. Eles entendiam tudo o que eu falava. Então tava tudo bem pra mim. Eles entendiam. Aí alguém ia me zoar. Antes da pessoa me zoar, ele dava um soco no cara. Nossa. Porque ele sempre foi do Kung Fu. Até hoje ele vive do Kung Fu. O pai dele é o único grão-mestre do Brasil de Kung Fu. Então, tipo... Ele sempre foi lutador. E... Criança. Não sabia nem. Ele também não sabia o que ele tava fazendo. Mas ele batia nos outros. Em todo mundo, nos outros. Pra não me zoar. Porque eu era tipo, aloprado. Era criança zoada. Que tipo... Andava assim. Ficava... Era um... Tipo... E na época não tinha... Não tinha, tipo... Ah... É... Não usou crianças assim. Não... Não existia isso. Não existia. Era tipo loucura. É. O bullying é bom. Faz a pessoa ser forte. Periferia ainda. Tipo... Você é do Maranhão, né? É. Eu vim do Maranhão. Aí com dois anos de idade. Eu já vim pra São Paulo em um lugar bem simples. É... Cidade Ademar. É um lugar bem simples. Se você procurar no Google, vão falar... Alto risco. Bem perigoso. Nossa, é mesmo. É perto de Adema. É, não. Eu sei onde é. Aí eu... Minha infância toda foi lá. E foi isso. Aí... Minha tia que me tirou do Maranhão. Que tinha uma... Ela tem uma escola particular. Um colégio. E... Tipo no bairro ali. É o melhor colégio do bairro. Aí ela tirou. Ela deu emprego pra minha mãe. Pro meu pai. E... E tipo... Alguns meses de alugar é um lugar muito simples. Que era o que ela podia fazer, né? Minha mãe, ela salva o mundo todo. Não consegue. E a tia da minha mãe. Então era bem... Era bem distante. Ela ficou com dó, assim. E ela salvou a minha vida. Simplesmente, assim. Que máximo. Viu como você pode salvar uma vida? Tipo... É verdade. Aí... Eu me emociono, assim. Hoje eu sou mais... Eu não choro tanto, mas eu sempre chorava. Eu tô melhorando. Então eu tenho a obrigação de mudar a vida das pessoas. E eu falo pros meus amigos, pro João Pedro. Não sei se vocês conhecem o João Pedro Mota. Eu falo pra eles... É bem conhecido na internet. Não, eu sei quem... A gente acha que se segue, assim. Mas não... Eu sempre falo. Eu vou mudar o mundo inteiro. De dentro pra fora. Que é o único jeito de mudar. Conte com as amigas da onça. Do... Do coração... É isso aí. Pro externo. O externo é o reflexo do seu interno. Se você acorda em dia mal. Por qualquer motivo. As pessoas não entendem muito sobre a mente. E a única coisa que a gente tem é a nossa mente. É isso do mundo distorcido. Você só tem a sua mente. Mais nada. Você não tem mais nada. E a única coisa que você tem controle é a sua mente. Nem seu corpo. Você pode fazer o exame e descobrir que tá com câncer. Você não teve controle disso. Mas você tem controle da percepção disso. Isso vai me fazer mais forte. Isso vai fazer... Eu aprender. Obrigado. Se você pisar em espinho, agradeça. A única coisa que você tem controle é da sua mente. Então, se você virar um super-homem de psicologia, mentalmente, você vem isso o mundo inteiro. Ah, você vira um robocop de energia. Energia ruim. Ah, você é não sei o que, mas você tá aqui. Obrigado por tudo que eu tô vivendo. Porque o externo não tem nada a ver com o meu interno. Tipo, o externo não tem nada a ver com o que eu vou imaginar, sofrer ou comemorar. Igual o dia tá chuvoso. Você não pode sofrer. Você não tá no seu controle. Mas você pode ter a percepção que aquele dia... Ele é chuvoso. Ele tá naquele momento pra você valorizar o dia que você mais gosta. E tá tudo bem. Se não existisse a escuridão, você não daria tanto valor pra claridade, pra luz. Então, tudo é necessário. Eu tava lendo... Todos os dias eu leio sobre estoicismo. E antes de ontem eu li. O pão existe... No pão existem fincas. Sabe, fincas, rachaduras. No pão. Quando fizeram o pão, ninguém esperou que existiria aquilo. Mas é aquilo que faz o ser humano salivar. Quando vê o pão. Aquilo são imperfeições. Não era pra ser daquele jeito. Mas quando você entende isso... Até as imperfeições... Até as imperfeições... Tem um propósito. Tem um porquê. Então, quando você entende isso... Você vê um mundo maravilhoso. Quando você vê um problema, você não enxerga como um problema. Você só enxerga como um desafio. Sim. Aí fica muito fácil. E faz parte, né? Mas eu acho que hoje a gente vive assim, tipo... Principalmente a nossa geração... Nossa, tá vazia. Tá desgastada. A ilusão, né? A felicidade. Não sei se você já assistiu um... Acho que a procura da felicidade... É um Louie Smith. Eu adoro esse filme. Então... O ser humano... Ele quer... Ele quer ter resultados. Mas ele não quer ser um construtor. E eu entendo muito bem que... Isso ajuda muito o ser humano. E eu estudei muito porque eu me senti obrigado a entender a minha mente. Eu só escutava as pessoas. E só sentia as pessoas. Então... O ser humano, ele tem uma parte visual, sinestésica e auditiva. O visual, ele fala alto. Ele gosta de mostrar. Eu não conseguia ser. Porque eu não conseguia falar. Então eu... Se você ficar 15 anos fazendo a mesma coisa, você fica muito bom naquilo. Então... Meu irmão diz que é dom. Mas eu acredito que seja exercício. Então eu sinto muito essas pessoas. Se eu olhar pra alguém no fundo do olho, eu sei como a pessoa tá. Olha no meu... E eu nunca errei na vida assim. Mas eu acho que é treino. Sim. Ok. 15 anos sentindo as pessoas. E ouvindo as pessoas. Mas é mais energia assim. Tipo... Ser de sinestésio. Sentir mesmo. Sentir. A vibração. É tão bizarro que eu fico com sono em alguns ambientes. E eu sei identificar. Porque a energia tá tipo... Abaixo. Nossa, que interessante. E quando você fala dessa nossa geração, eu entendo, tipo... Eu entendo tecnicamente, tipo... Sobre a mente humana. Sobre o funcionamento do corpo humano. Eu estudo muito. Eu sou muito nerd. Eu gosto de estudar tudo. Se... Se há frequência, igual... Tipo, a gente tá aqui... Até eu por ser um pouco do meio. Entendo que, tipo... Tem a frequência... O FPS. Que é... Fermis por segundo. Quaros por segundo. Tipo, eu estudo tudo. Tipo... Tudo que eu posso. Eu tenho... E todo mundo pode estudar tudo. Eu fui estudar a mente humana. Eu entendo porque as pessoas... Elas fazem coisas que elas não fariam quando elas bebem. Porque a bebida, ela corta a funcionalidade do córtex pré-frontal. O que o córtex pré-frontal ele faz? Eu vou dividir o córtex pré-frontal em uma coisa. Existe a mente 1 e a mente... A mente não. O ser 1 e o ser 2. O ser 1 é aquele que faz a conta rápida. Quanto que é 1 mais 1? Qualquer pessoa vai falar 2, rápido. Em algo que você fez muitas vezes. E o ser 2, que é o córtex pré-frontal, é o que resolve... Quanto que é 337 vezes 521? Vai ficar... Você precisa pensar. E quando você bebe, você perde esse ser 2. Boa parte dele. Boa parte dessa funcionalidade. Então, você fica meio besta. E por isso que você só consegue fazer coisas que você faz muito bem. Tipo, e coisas fáceis. E você fica destemido, fica corajoso, fica besta, não sei o quê. Então, até brinco. Tipo, eu vejo por esse lado. Às vezes, você tá bebendo um negócio que, na verdade, tá escrito. Como ser um idiota. E é chocante isso que eu falo. Até dói. Mas é real. Você tá fugindo de você mesmo. Do seu maior potencial. Do seu maior potencial. Você não bebe. Eu não bebo. Já bebeu? Em uma festa, eu danço igual um bêbado. Mas você já teve alguma fase que você bebia ou não? Não. Nunca bebeu na vida? Eu já bebi na vida. Cinco vezes, seis vezes na vida. Tá, entendi. Até pra entender como funciona. E eu vou em festa, eu danço igual um bêbado. Porque eu fiz um curso muito legal chamado Marita. E eu entendi que existe a criança livre. Quando a gente bebe, quando as pessoas bebem, meio que desperta isso. A criança livre. O que a criança livre faz? Ah, brinca. Se diverte, sem pensar nos outros. Se você sair comigo, qualquer pessoa sair comigo, almoçar comigo, acho que eu sou um louco. Mas eu faço isso de propósito. Várias vezes na minha vida, eu ativo a criança livre em mim. Quando eu tô almoçando, você já viu uma criança comendo? Uma coisa mais linda do mundo? Ela come com vontade. Ela... Ah, você não pensa. Você come assim? Não tem etiqueta. Porque eu sinto o verdadeiro sabor da comida. Eu não fico... Ai, tem um negócio no meu dente. Você tá comendo ou você tá vivendo pros outros? Porque aquilo você não tá fazendo pra você. Tá pensando no que os outros vão pensar. Interessante. A gente deixa de viver pra si, pra viver pros outros. Só que eu descobri, com o tempo, que a pessoa mais importante da minha vida é só eu mesmo. E eu provo que todo mundo pensa assim. Um exemplo. Quando você tira uma foto, e tem várias pessoas. E quando você vê a foto, qual é a primeira pessoa que você vê na foto? É claro que eu. E você julga a foto por você. Se você tiver assim, você vai falar, essa foto não tá legal. E o pior é que eu tenho consciência disso. Eu não gosto disso, então eu prefiro nem olhar. Então você já é a pessoa mais importante da sua vida. Só que você não assume isso. Você sempre fala, a pessoa mais importante da minha vida é minha mãe, meu pai, meu irmão, meu filho. Mas quando você tira uma foto, você não olha pra ele primeiro. É, lógico. Você é a pessoa mais importante. Sim. E eu só dou esse exemplo assim, bem superficial, mas é muito real. Então, você é o seu maior empreendimento. Não adianta nada você ter um império se você não tem saúde. Não adianta nada você ter um império se você não cuida da sua família. E dá pra você ter um império, dá pra você cuidar da sua família, dá pra você ser feliz e ser saudável. Mas aí disso, assim, até lendo O Pequeno Príncipe, porque minha lição de casa foi ler O Pequeno Príncipe, porque ele me passou, né? E aí lendo e falando disso, eu fiquei pensando numa coisa que assim, a gente é o mais importante. E todo mundo, eu tenho certeza que todo mundo se acha o melhor em alguma coisa. Todo mundo, porque eu, não sei, eu sempre me achei muito boa em várias coisas, assim, eu tinha certeza e eu me achava assim, o maioral, sabe? Todo mundo tem esse sentimento. Assim como o próprio cara que encontra O Pequeno Príncipe, ele se achava o melhor em desenho e ele acabou esquecendo. E o que eu acho que hoje a gente vive muito na nossa sociedade é que as pessoas, elas esquecem que elas são o melhor naquilo que elas acreditavam que eram. Então, muito dessa falta de confiança e desse vazio que as pessoas sentem, é que elas vão trabalhar com coisas que elas não amam, porque elas esquecem que elas eram muito boas naquilo. Exato. Mas como você acha que dá pra resgatar essa criança de dentro, esse sonho que você tinha? Tem um pensamento e uma pergunta minha que eu faço assim e resgata fácil. Se você não precisasse de dinheiro pra viver, o que você faria? Esse é seu dom. Sim. É isso. Nossa, é muito engraçado. O meu sonho, desde que eu tenho assim uns oito anos, era ter um programa de TV. Sempre quis. Eu sempre quis. Eu achava que eu ia ser melhor que a Oprah e tal e tal. E fui crescendo, a gente começa a escutar que a gente não é bom, que a gente não vai dar certo, que a gente não consegue, não sei o quê. E eu fui trabalhar com meu pai na empresa dele. Abandonei o sonho de programa e fiquei anos e anos sem nem pensar nisso, assim, tipo, dez anos. E aí, eu passei muito tempo, assim, desacreditando do meu talento, que era esse. Meu dom é conversar, eu gosto de conversar e sempre quis ter meu programa. E aí, uma hora, eu fiz exatamente essa pergunta. Eu trabalhava com ele, eu ganhava em dólar, tava indo muito bem. E eu falei, o que adianta eu estar ganhando isso? O que adianta eu estar vivendo isso? Se eu não tô feliz e eu lembro qual é o meu sonho. Eu não acho que eu sou boa, mas eu lembro qual é. E aí eu falei, se eu não precisasse do dinheiro, o que eu faria? Eu abriria um canal. E aí, eu voltei pro Brasil, pedi demissão e resolvi abrir o Amigas da Onça com a minha melhor amiga, né? Então, eu acho que é muito isso mesmo, é a gente parar e falar assim, tá, se eu realmente, se minha vida acabasse hoje do jeito que tá, tô feliz, acho que a maioria das pessoas ia falar, não, você trabalhou com o que você ama, você fez o que você queria. Eu acho que isso de dom também tá atrelado a propósito, né? Assim, você ajudou alguém, você faz alguma coisa no seu dia a dia pelo outro, através do que você é bom? E a maioria das pessoas, tipo, não faz. Vive num automático, né? Entra num lugar, trabalha, vai embora, vai pra casa. Eu observo como as pessoas tratam... Você não consegue com minha namorada, eu falo, hoje eu vou observar. Aí eu vejo, todo mundo vai num restaurante, qualquer lugar que eu vá. Um exemplo, a pessoa vai pedir uma água. Ah, oi, quero uma água. Ou nem fala oi, quero uma água. Hã? Tá falando com você mesmo? Eu penso assim, tipo, eu não me trataria assim, não me trataria nem um ser humano assim. É, verdade. Aí, sabe, é engraçado, às vezes ela fica vermelha, porque eu falo, oi, qual que é seu nome? A pessoa fala, quem que deu seu nome? Sua mãe ou seu pai? Ah, sabe o significado do seu nome? Ela fica vermelha, assim, as pessoas ficam, tipo, é um lunático. Tipo, nossa, por que você tá fazendo isso? Aí a pessoa não sei o significado. Eu falo, eu também não sei, mas eu vou adivinhar. Aí ela sai, eu pesquiso no Google o significado e falo. Sabe por quê? Porque é tão bom alguém que se importa um pouco com a gente, pelo menos por um segundo, alguns segundos. E é nítido, assim, tipo, a pessoa tá assim, ela já volta assim. E sempre quando eu vou num parque, eu vou num parque, perto da minha casa, andar, eu tava numa rotina muito legal, indo com o meu amigo. Aí eu dava o bom dia pra todo mundo que passava, e passava muita gente. Bom dia, bom dia, é bom dia. Ele falou, você já parou pra pensar que você não vai lembrar de todo mundo aqui, mas todo mundo vai lembrar de você. Porque você é o único que dá bom dia. É verdade. Aí eu, mas a vida é tão linda, é bom dia. Aí, aí, tipo, minha namorada mesmo, ela fala, tipo, é muito louco, porque quem deve ter perguntado isso pra essa pessoa? Aí um dia, eu tava em Riviera, eu tava num japonês lá, e eu perguntei, qual foi a última vez que perguntaram o seu nome? Aí ele, esse ano, só uma pessoa perguntou. Você, é o Noah. Noah. É. Porque as pessoas, elas vivem muito externo. Ah, eu tenho um cargo, não sei o quê, eu vou te contar uma novidade. Você que pensa assim, que você tem um cargo, que você é foda, que você é genial. Você é uma pessoa em oito bilhões de pessoas. Você é um nada. Nada. Melhor que você, você tem centenas de milhões no que você faz. Tenho certeza, você não é o único. Eu sou recordista mundial no que eu faço, eu sou um nada. Sabe por quê? Porque o essencial é visível aos olhos. Só se vê bem com o coração. A gente tá aqui, nessa breve passagem da vida, pra aprender uma coisa só. A amar. E se você não aprendeu a amar, você não entendeu nada sobre a vida. Então, volta um pouco o jogo. Porque esse jogo não é sobre ser foda. É sobre ser feliz. Ah. É muito isso mesmo. É muito isso. E tipo, eu vejo, eu já fui essa pessoa que ficava me comparando com os outros. Mas quem se compara, se deforma. E se deforma. É verdade. Porque compara o seu bastidor com o palco dos outros. Mas você acha que você ter passado, tipo, por, assim, problemas e não conseguir falar e tal, fizeram você ter essa visão? Sim, porque eu comecei, tipo, eu me declaro como um ser humano que fala com o coração. Eu só aprendi a falar com o coração porque eu senti demais. Então, tudo que eu passei e tudo que você passa na vida, você passa na vida, você passa por um porquê. Não que tá escrito o seu destino. Eu não acredito que esteja escrito ali. Mas tudo que você passa é pra te ensinar. E é pra te fazer aprender a amar. O amor, ele sempre vai vencer tudo. Eu te dou vários exemplos. Chega um cara, uma pessoa e... Te odeio! Mas não sei o quê. Aí você só responde. Simplesmente. Eu te amo. Não tem força. Aquele ódio não tem força nenhuma perto do amor. O amor, ele nem força tem. Ele tem uma coisa, tipo, indescritível. Que é simplesmente o amor. Mas é que eu não sei. Eu acreditava tanto nisso, assim, no amor. Eu era tão mais positivo. Mas é o ciclo. É o ciclo. Vai voltar, né? Espero que volte. Espero depois dessa conversa. Depois de assistir vários podcasts que você fala, eu já fiquei mais positiva também. Porque a gente encontra tanta gente na vida que realmente não tem... Não tem nada pra dar mesmo. Não tem amor, sabe? Você só pode dar o que você tem. É verdade. É verdade. Mas é... Quem vê maldade em tudo é porque tem maldade em si. Ah, então sai de mim, maldade. Eu não quero. Quem vê amor em tudo é porque tem amor em si. Sim. É. E tá tudo bem você sentir maldade em tudo e estar com a maldade. A gente não vai viver em uma linha exata da vida seguindo. Igual eu falei, tipo, você não é nada. Você está sendo. Sim. As pessoas falam, ah, ele é atrasado. Não. Ele está sendo atrasado. Mesmo que ele esteja sendo atrasado 27 anos da vida, 30, 40 anos da vida. Ele está sendo. Sim. As pessoas mudam o tempo todo. E somos uma eterna contradição. Foi tão engraçado porque quem passou o seu contato, né? Foi um amigo nosso. É o Eli. O Eli. E ele falou assim, não, ele vai te dar várias dicas de números, de como impulsionar post, não sei o que e tal. E aí, tipo assim, literalmente você falou o mais importante de tudo. Tipo, logo que a gente ligou e eu falei, tá, mas como faz, né, pra gente bombar ainda mais na internet? A gente quer saber e tal. E você falou, faz com amor. Como assim faz com amor? Aí você, só faz com amor e vai acontecer. Eu falei, cara, o propósito sempre foi fazer com amor. Só que é muito isso. Às vezes a gente não para pra pensar. O básico. É. E tipo assim, eu e a gente no Amigas da Onça, a gente nunca fez impulsionamento, nunca pagou absolutamente nada. Eu tenho um exemplo meu real. Eu fui na BGS. Evento de game. Ah, evento de game. Aí eu fui. De boa lá. Aí um amigo meu tava com microfone de lapela de celular. Eu falei, então me dá aqui que eu vou fazer uns vídeos aí. Eu não faço vídeo, eu não fico aparecendo assim. Ah, fui fazer. Eu comecei a fazer um desafio lá, brincando. Tipo, ajudando as pessoas. Na verdade, testando o coração das pessoas. E no final, ajudando quem ajuda os outros. Eu fingi que eu precisava ir embora, eu não tinha dinheiro pra ir embora. E fiquei pedindo 10 reais, 20 reais pra galera. E vendendo um mapinha. Que as pessoas ganhavam. Todo mundo ganhava o mesmo mapinha. Só que dentro desse mapinha tinha 100 reais. Então eu ficava, ô, compra esse mapinha por 10 reais ou por 20 reais. Pra eu me ajudar a ir embora, que eu não tenho dinheiro pra ir embora. As pessoas, tipo, ah, não tenho, não tenho, não tenho. E o automático, não tenho, não tenho. Sim, nem escuta. Nem escuta. Aí teve uma pessoa que ajudou. Ganhou 100. E essa pessoa era bem simples, assim. Teve outro que ajudou. Mas o vídeo que eu postei, ele tacou 8 milhões de visualizações. Meu Deus. Só fazer com amor, é simples assim. É. Só fazer algo legal. Aí, não tem segredo. Sim. Aí, essa menina me ajudou. Tipo, foi bem legal. Aí teve um cara também que me ajudou. Ele mostrou o saldo da conta dele. Falou, mano, tenho 30 reais, vou te dar 20. Meu Deus. Ele mostrou, tenho 30 reais, mas vou te dar. Porque você tá precisando mais que eu. Tô de carona. Aí eu, tipo, quase chorei, assim. Caramba. E esse eu não gravei. Ah, que pena, mas... Não, mas é porque eu só... Aí foi assim que a gente começou a gravar. Eu falei, então vamos gravar agora aqui. Que legal, nossa. É, é legal. Tipo, o ser humano, ele é muito bom. Tem muitas pessoas no bolso. É, com certeza. E é só fazer. Tipo, eu tenho um vídeo de corte de podcast que eu fiz, tem 2 milhões. Eu só tava fazendo com amor, é simples. É só fazer bem feito. Muitos vendedores de cursos de... Ah, como você é estourado na rede social. Eles falam tudo que eu tô te falando, só que gourmetizados. Eles falam, faça com a melhor qualidade, faça o melhor, faça muito bem feito um conteúdo de qualidade. Você só vai conseguir fazer isso se você tiver a intenção no que você faz. É, exatamente. É verdade. Eu bati o recorde mundial simplesmente me bitolando em uma coisa que eu era apaixonado. Eu achei que era muito bom no YouTube, por causa de música. Aí meu irmão, a gente tinha um escritório. A gente tinha uma empresa de encapsulado. Encapsulado pra emagrecer, essas coisas. A gente tinha uma empresa dessas. A gente tava lá no escritório. Aí ele, ô, eu comprei um curso do Google e no módulo de YouTube eu não quero ir, não. Se você quiser ir, vai. Ah, eu vou, eu gosto de YouTube. E eu ainda falei, eu sou muito bom em YouTube, então eu vou só pra aprender um pouco mais. Bem assim mesmo. Quem não quer nada. Achando que tava muito ótimo, que eu já sabia. Eu sabia muito. Cheguei lá, eram 3 dias de curso, um atrás do outro. Um dia seguido do outro. Aí eu cheguei, já sei, fiz vídeo de todos os famosos. Tá, mas beleza aqui, eu vou aqui ensinar um pouco a banheira. Achando isso, né. Uma hora de curso eu entrei no banheiro. Comecei a chorar. Nossa. Eu não sei nada. Eu achei que eu era um gênio, mas eu não sei nada. Não sei nada. Isso aqui é saber YouTube de verdade. Chorava. E era anúncio pra YouTube. E chorava, chorava, chorava. Eles ensinavam o básico do YouTube, eu não sabia nem o básico. Só que eu era raçudo, então fazia tudo acontecer com minhas estratégias. Aí eu voltei lá e sentei na primeira cadeira. Eles davam 10 folhas, eu peguei 100 folhas. E comecei a escrever tudo, 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 tudo. Tipo, o professor me olhava assim e achava que era um louco. Mas só eu sabia a minha dor. Aí eu fiquei, fiquei, fiquei. Aí eu só bati o recorde mundial. Nossa, que máximo. Porque a vida me deu um tapa. Eu achei que eu era muito bom. Eu era muito bom. Mas era muito pouco. Parte do que eu podia ser. Então, tipo, às vezes você tá vivendo a vida, como a gente falou. Ah, eu sou muito bom no que eu faço. Pode ser muito mais do que isso. Você pode somar na vida das pessoas. E sou melhor ainda. Que incrível. Rafael, infelizmente a gente tem que terminar. Nossa, passou muito rápido. Foi uma hora já. Nossa, mas que prazer falar com você. Sério. Prazer foi meu. Acho que esse vídeo vai ser inspiração pra tanta gente que vai assistir. E é isso, né? Eu acho que a gente tem que resgatar aquilo que a gente tem dentro da gente. Pensar no que a gente é bom. Eu só tenho uma última coisa pra falar que é essencial. Eu já pensei em desistir. Eu já quase desisti. Mas se for pra desistir, desista de desistir. Porque tem muita coisa te esperando. E se eu desistisse, não teria nada. Não teria... Na verdade, eu não estaria aqui. Falando com você. E enchendo um pouquinho a sua alma. Então, não desisti, não. Ai, que lindo. Muito obrigada por ter topado vir participar. E quem sabe a gente não marca outros pra conversar ainda mais. Porque vão ter vários assuntos, né? Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Mandem pros seus amigos. Pra quem vocês acham que precisam escutar essa mensagem. E mandem perguntas também. Que aí eu compartilho e a gente vai respondendo. Tá bom? E é isso. Fiquem com Deus. Um beijo. Ai, adorei.